E aí pessoal, tudo certo? Galera, hoje eu vou ter um vídeo aqui diferente pra vocês porque é o seguinte A minha conta na PSN, ela é focada em troféus, eu sou um caçador de troféus, pra quem não sabe Eu tenho aí em torno de 200 platinas a mais, 200 pra cima E tipo, quer dizer que eu já platinei mais de 200 jogos, mais de 200 jogos, já direi no mais difícil, no hard Dependendo que se o jogo tiver o troféu assim né E acabou de passar um caminhão aqui, não sei se vocês escutaram, mas enfim Como eu tenho um canal, um canal não, um perfil focado em troféu, em platina, essas coisas, 100%, DLCs Eu acho que seria interessante eu fazer uma análise dos jogos, dizendo se a platina tá difícil, como tá E não só isso, como também ajudar quem quer pegar o 100% Simplesmente chegar e falar, ó pessoal, um guia aqui, simplesinho pra vocês Qual é a melhor maneira de você platinar pelo caminho mais rápido, pra você não se perder É, como você... entenderam? Entenderam? Tipo isso Pra você simplesmente pegar quem tiver, quem se interessa no quesito troféus Acompanhar o canal também Existem muitos canais gringos aí, como... que ajudam a caçar troféu Por exemplo, Power Peaks, PS4 Trophy Guide É... tem o Achievement, o Ruster Thief também Que é um cara foda também Que ensina a pegar conquista, troféu, essas coisas aí Enfim Eu vou querer fazer agora um quadro focado nisso, tá Só que, relá, não vai atrapalhar em nada, não vai ser nada demais Vai ser bem simples, bem rápido, porque eu vou pegar a minha experiência de jogo No último lançamento que teve, ou no último jogo que eu joguei E eu vou fazer um vídeo gravando, falando, ah, platinar tá isso, isso e aquilo Ah, é difícil, ou é demorado, ou é fácil Qual é o melhor caminho pra você platinar rápido Vamos supor, ah, foca na história primeiro, depois você foca naquilo Aí sim você não vai se estressar Pra você não enjoar do jogo, beleza? Então vamos lá Beleza, então vamos começar aqui Pra quem não sabe, Mirror's Edge Catalyst é um jogo de primeira pessoa de ação Bom, eu não vou ficar aqui explicando, falando sobre a história ou algo do tipo Sobre a jogabilidade Porque esta análise aqui é focada em troféus e achievements É... Eu pretendo mais explicar a maneira mais fácil e rápida de conquistar os... Como eu já disse, troféus, ativistas, platina, enfim, 100% em geral Bom, pra aqueles que no primeiro jogo tiveram dificuldade e não conseguiram platinar Por ter achado muito difícil e chato os time trials das fases Não se preocupem com este, porque Mirror's Edge Catalyst não tem troféus de time attack Nas missões principais Ele tem sim, missões secundárias e time trials Mas bem menores, né, e bem menos estressantes E curtos do que o primeiro Diferente do primeiro jogo Este aqui você não joga por fases Mirror's Edge Catalyst veio com a ideia de seguir uma linha de jogo mundo aberto E todos nós que caçamos troféus, ativistas, sabemos que jogos de um mundo aberto Não são difíceis, e sim muito demorados Bom, justamente por um simples fator chamado de coletáveis Sim, os malditos coletáveis que varão você procurar milhares de vídeos no YouTube E até fazer você quase enjoar do jogo A não ser que você curta coletáveis, né Nesse caso, de boa Bom, agora falando sobre os gameplays mesmo O jogo não requer uma certa habilidade pra você conquistar ou conseguir até mesmo platinar ele As missões de história são legais, mas ridículas de fáceis As secundárias, bom, mais fácil ainda Resumindo, o jogo não oferece desafio Qualquer criança dá conta Não temos troféus de dificuldades Eu nem chequei se dá pra mudar a dificuldade ou não Porque assim que eu vi que não tinha um troféu relacionado a isso Simplesmente fui jogando sem me preocupar com isso Bom, agora vamos pra parte das dicas De como vocês podem platinar o jogo fácil De um jeito fácil e rápido Sem ter que ficar repetindo várias e várias vezes É o seguinte Eu Eu como eu joguei pela primeira vez Joguei sem guia, nada Eu só olhei o guia pra pegar alguns coletáveis aí O que que eu fiz? Eu comecei o jogo Fiz as missões principais Só que sem olhar nada Sem olhar vídeo, nada Sem pegar coletável Nada, nada, nada E isso me prejudicou muito no tempo Da platina Porque é o seguinte Se... As missões principais do jogo Elas tem... Coletáveis dentro delas Então a melhor coisa que você faz É cada vez que você iniciar uma missão Já dá uma olhada no menu No mapa E vê se tem um... Vê quantos coletáveis tem naquele lugar Vê quantas gravações tem Quantas bolsas tem Quantos documentos E já tenta procurar um vídeo Ou tenta se empenhar Caso você não curta olhar vídeo Caso você curta pegar tudo na raça Dê uma olhada Se você consegue pegar tudo de uma vez só Pra você não ter que ficar repetindo aquela missão Porque eu tive que jogar o jogo Eu zerei o jogo Terminei todas as missões principais E eu tive que rejogar a maioria delas Cara Porque eu não peguei nenhum coletável nas missões Tipo, eu peguei alguns Só que a maioria que precisava faltou Então eu tive que rejogar Foi meio chato Ainda bem que as missões são bem curtinhas As missões de Mirror's Edge e Catalyst aí São bem fáceis É ridículo Um nem se compara ao outro Enfim A primeira dica que eu dou é essa Ah, e tem mais Tem um coletável Um tipo de coletável Chamado Grid Leaks São São tipo umas esferas amarelas Que ficam flutuando no mapa Eu aconselho que enquanto você for jogando Pegando as missões Pegando Ou melhor Completando as missões principais Secundárias Pegando os coletáveis aí De documento Gravações Você já vá pegando esses daí também O que tiver no seu caminho Já pega Porque esses Grid Leaks Eles Quando você terminar o jogo Você vai liberar um upgrade Mostrando onde estão todos os colecionáveis Desse Grid Leak aí no jogo Aí você me pergunta Ah Steve Se você Quando você terminar o jogo Aparece tudo no mapa Onde estão os coletáveis Nem precisa ver vídeo É, esse que é o problema Os Grid Leaks Eles mostram no mapa São pontinhos amarelos Agora os documentos As gravações E as bolsas secretas Cara, nada disso mostra no mapa Velho Você tem que Tipo Pô, pra quem não tem Um guia aí do lado Você tem que ficar Saindo nem trouxa No mapa procurando Só que em cada região Mostra Quantos coletáveis faltam Naquela região Naquela Então não fica tão difícil Caso você curta Brincar de achar o tesouro Enfim Essa é a primeira dica Que eu dou pra vocês Pra vocês terminarem rápido o jogo Foca primeiro na história Pegando tudo Todos os coletáveis Depois você Foca em Pegar Fazer as missões paralelas Depois que você fizer Todas as missões paralelas E os troféus secundários E você deixa por último Os coletáveis de tudo Os Grid Leaks Documentos Gravações E tudo Eu tô falando muito coletável Nesse vídeo aqui Porque, cara A pior parte desse jogo aqui É os coletáveis Não adianta A pior parte disso aqui É que o que vai fazer você Consumir o maior tempo nisso É procurando esses benditos Coletáveis Você vai ter que procurar De tipo Todo jeito É muito chato É muito chato mesmo É clássico de mundo aberto Você tem que sair por aí Pegando o coletável O mais coletável Fazendo missões secundárias Só que tipo As missões secundárias Você faz rapidão Você não demora Pra fazer a missão secundária Digamos que o jogo estimado O tempo estimado Pra platina do jogo É 25 horas Tá? Eu demorei mais de duas semanas Aí porque Eu fiquei fazendo outros vídeos Jogando outros jogos Mas o tempo estimado É de 25 horas De 25 a 35 horas E cara Sério Você vai levar 15 horas Jogando missões principais Fazendo objetivos secundários E meu 10 horas Você vai ficar procurando Coletável Acredite 10 horas É de coletável É reservado Pra parte de colecionável No jogo 10 horas Ok? De reserva Você pode até Fazer uma conta Você pode até Marcar num relógio Ah eu vou pegar um tempo Só pra jogar As missões principais Jogar as secundárias Fazer tudo que tem que fazer No mapa Os hacks de outdoors As missões intervenções De ajudar os civis As principais Secundárias Agora Isso aí Num tempo geral Vai dar umas 15 horas Se você for rápido Se você não perder tempo Vai ser rapidão Não demora Mirror Zero É um jogo bem rápido Bem fácil Tá? Em geral Não vi dificuldade Nesse jogo Comparado ao primeiro Primeiro foi bem difícil Foi bem chato Pra platinar Foi um jogo muito legal Bom é isso Que o primeiro Foi um jogo muito legal Agora o segundo Também é um jogo Muito bom Só que né Comparado ao primeiro Ele é mamão com açúcar A única diferença É que ele demora mesmo É só isso Bom Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De comentar Avaliar Se possível Deixa um like aí Se inscreve no canal Se gostou do vídeo Esse vídeo aqui É mais pra quem Caça troféu Tá galera Não é mais Não é pra Tipo Ah um vídeo Pra todo mundo É mais pra comunidade Trofé hunters Achievement hunters Caçadores de troféus Caçadores de achievements De conquistas É só isso mesmo Porque Eu sei que A grande parte Dos gamers Não Não se interessam Por troféus Tipo Eu gosto de caçar troféu Porque Digamos assim Eu pago caro Pra caramba Num jogo Eu pago Tipo O preço dos jogos Aqui no Brasil É absurdo É ridículo E os troféus Ele Digamos que ele Prolonga a vida Do jogo Ele vai dar Uma prolongada Um jogo Que eu Que nem Se eu não caçasse troféu Eu só ia jogar As missões principais De Mirror's Edge E as missões principais Fazendo tudo Você termina Aí Vamos lá Em 5 horas É isso As missões principais Só as missões principais Olha isso Que ridículo É só isso Agora que Caso você Caça troféu Caso você não Caça troféu Ou você gosta De fazer 100% No jogo Também já é um Outro método De você prolongar o jogo Eu não fiz 100% No jogo Eu não vou fazer Eu fiz Só a platina Eu platinei Tipo 100% Nos troféus Porque tem muita Missãozinha secundária No jogo Que não influencia Para troféu Como eu já disse Eu sou um caçador de troféu Eu não busco 100% Do jogo Se o jogo fala Se tem um troféu Que fala Faça 100% Do jogo Aí eu vou lá E faço 100% Agora Caso não tenha Esse troféu Caso não fale isso Eu vou apenas Atrás Do necessário O que é realmente Importante Tem jogo aí Que tem umas missões Secundárias Que são muito legais Mas não tem troféu Mas esses aí Eu jogo Essas missões aí Eu jogo Mas Caso contrário Eu só vou atrás Do principal Do objetivo Bom É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Valeu aí Por ter acompanhado Falou A gente se vê no próximo aí Valeu E aí Obrigado. Obrigado.